Se alguma coisa me acontecer, passa tudo pra Laura. É, aquele que se casar com ela vai ser um cara muito rico. Eu acho que achamos o motivo. O que é isto aqui? Ouro em pó. Louvado seja, Blue Simpson volta como um anjo. Talvez eu tenha descoberto uma coisa que aponte um outro suspeito. Quem é, Barnaby? Blue Simpson. Eu quero que vá comigo pra Los Angeles. Como minha mulher. Barnaby Jones, o detetive. Estrelando Woody Epson. Estrelando Lee Merweather. E Mark Scherer. Astros convidados. Bonnie Epson. Ronnie Reis. B.D. Astuart. Ricky Garrett. Astro especialmente convidado. Greg Evergon. Barnaby Jones, o detetive. Atum. Distribuição Columbia Pictures Televisian. Versão brasileira Herbert Riches. Isso vale? É, claro que vale. Sabe. Nossa, foi saiu. Obrigado.